Gostosinho pra começar o dia bem Olha Eu acabei de abrir a noite Caralho, já abriu como? No pancadão, porra O Pio já tava treinando desde a meio dia, tá? Fala o mesmo E daí? Olha, eu tô aqui tentando procurar um olhuzinho natural Vou passar na tela aqui, mano Um olhuzinho natural? Morri Ai, 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 ai Agora fudeu Famas, famas, famas Derrogar no canto Desse lado aqui não tem ninguém não Viado Aqui tem cara demais Aqui também tô cheio de cara aqui, viado Derrogar no cara Não, tá cheio mesmo Fazer token, fazer token Que token? Vem o cara aí Não tem outro Tem outro Tem um cara aqui embaixo da casa Dentro da casa Dentro da casa Peguei Tem outro Tem aqui, ó Peguei Tem outro em cima Em cima tem, em cima tem, viado Em cima tem Calma, level Calma, level Vou ficar na contença se pular Então tá, vai, level Vai, level Eu vou com você, level Vai, pode ir, pode ir Tô relando, tô relando Posta Oxi, eu vi subir correndo, porra Já pulou, filho Ah, ele pulou Valeu aí todo mundo que tá mandando piroca no meu chat Tamo junto, valeu, falou, mano Mas que porra é essa, mano? Vocês não sofrem com essa gangue da piroca, não sofre, mano O chat de vocês de vez em quando mandam umas pirocona brava Não, mano Atira ou não atira? Atira ou não atira? Cadê? Cadê? Cadê o cara, viado? Oxi Ué, matei Pera aí, tem um cachorro de alguém correndo aqui em mim Aqui, ué, quem é? O cara tá aqui, seu cachorro Ahn É porque, tipo assim, eu tava com medo de ter squat, tá ligado? Aí se fazer esse barulho Os carinha vinha em mim e eu tava sozinho Deu bem mais um, level Boa Ó o outro cara no AKT, level Muito minado Cara, peguei Boa Eita Era esse banheiro que vocês queriam, tropa Breve, breve novidades aí, hein, família Deixa o like Deixa o like A meta é menos quatro likes, família Menos quatro likes Eu não entendi esse final Boa, não, família Menos quatro significa quatrocentos mil likes, pô Vocês não é possível que vocês não saibam Ah Ah, então você foi palma de matemática que sabe Com certeza Ó, menos com menos dá mais Mais com menos dá menos Menos com menos dá mais, pô É verdade Aquele timezinho pesado aqui com o Real Madrid Tá ligado, caralho, o BK BK Já era Tô com vontade de comer um sanduíche Sanduíche, isso Imagina um BKzinho uma hora desse Olha Hum É Ah, não acredito Eu mesmo estourei minha mina Ah, nem mano Fala isso não Que eu tô com fome, mano Quero comer Contar um bagulho engraçado pra vocês, mano Tipo assim, teve uma vez Que eu até entrei no ônibus Mano, tinha um gordão, mano Um gordão mesmo Cê papo tinha um cara de... Mó gordão, mano Na hora que colhei pra camisa do cara Tava camisa escrito um quilo Falei, ah, cê tá de sacanagem Cê tá de sacanagem comigo Um quilo cê não tem não, mano Cê não tem um kill, não Cê não tem um... Cê não tem um... Eu até mutei aqui, ó Até mutei Pesadão Eu tava falando pro level esperar, mano O level tava lá igual ejaculação precoce Lá na frente, pô Quer escutar a pinhada da punheta, mano? Que desgraçado Aí eu vou tomar direito autorais Caralho Ô, se eu tomasse direito autorais Pra cada besteira que eu falasse no meu canal Não tinha mais canal, mano Realmente Eu ia abrir um canal no câmera privi, mano Lá na... Não, eu sou lá na Casinhele, pô Já é, já é Cê fechou lá embaixo, hein, piado Ó, o Piu matou É boa, Piu? É boa, pô, é boa Nem fudendo Caô é isso Caô, viado Essa porra não sobe na... Tomar nos seus rabos Cês... Que é a porra de arma mesmo Ele é preciso, porra A arma é preciso e mira É preciso é de ajuda essa arma Vem, vem Vem, vem, nobro Vem correndo, viado Acabou, acabou a batida Morri mais matando aqui, ó Já era, já era Morri matando Matei, mas paguei Porra, vi Tu cai na VSS Tô bem pra caralho Mano, cai malzão Qual maiszão? Matei já um Car... Ô Nobru, aí na sua frente Já tá miado Já tá miado, ô Nobru Já tá miado Já tá miado esse aí que tá com o CB Vizão, pô Vizão, pô Vizão, já foi Tinha nada, mano Deixei ele fudido Full merda Tem mais gente aí? Tem Aqui tinha gente Tinha um squad inteirinho com nós aqui Bora level, bora level, bora level Ah, também capa Tô nem vendo um vagabundo Nunca nem vi Se o maior foi das costas, son Às vezes não Deitei o daqui Deitei o daqui Dá pra salvar o número se vier Vai Matei um Mas eu morri, mano Poxa, é hack É hack Ah, é por isso que eu tomei três capão Tomei três capão do nada Bora, eu entendi Aí Será que eu consigo bugar o lança lá dentro lá, viado? Acho que sim Mas agora tu consegui chegar até lá, meu parceiro É Ele vai te matar, tem que nós três juntos pulando É ruim, vai todo mundo morrer Vai morrer os três pulando Vai tomar uma barra, cara É um tiro em cada Aí ele vai postar lá no grupo dele, lá de hack, mano Uh, the trigger Tudo fraco Tudo fraco Tudo fraco Quando o teu gelo não é arrombado É Nossa Nossa senhora É, visão Vou fazer a mesma hora Essa granada aqui é doida Olha essa linguiça, mano Olha essa linguiça, mano Olha essa linguiça, véi Ai 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 Calma aí Calma aí Agora vai, caralho Agora vai, vai, vai Corre, corre Caralho, caralho Joga a granada Caralho, caralho Caralho Fugadão, fugadão Calma aí, véio Joguei granada ali no fulguinho De nada Não, não Pede pra ele deixar o like Pede pra ele deixar o like A morte é só o começo, level, entendeu? Tranquilo, tranquilo Quando você morre, na verdade Você tá começando, entendeu? de novo entendeu então antes de você pensar que você morreu pensa que você tá no novo começo você tá na nossa frente entendeu não entendi esse final agora depois dessa reflexão deixa o like aí cara eu me esforcei pra caralho aqui pra te animar depois da morte bota a mão na cabeça que eu não te mato não fala da puta mano seu rabo luizinho 44 e quase me matou ainda o filho do aégua botou a mina ali já contei pra vocês que eu tinha uma namorada namorei ela quatro meses quatro meses ficando namorando a menina lá já viu deixa eu ver não tem 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 aí quando pensa que não um dia eu resolvi ver ela né mano aí eu fui no mcdonald's lá tá eu marquei com ela cheguei lá no mcdonald's cheguei lá encontrei meu amigo que pô é essa ah não só tá ainda bem que você veio eu falei que 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 é isso velho nós tá namorado há quatro meses mano que viadão bonito é não só zoeira só vou com uma batatinha eu falei feia essa batatinha no cu de uma puta eu tava pensando em ter filho caralho eu tava pensando em ter filho tá um 4x eu já tô de 4 aqui já 4x 4x na humildo tá bom ah velho não dá mano os caras ó eu chego aqui no chat aqui teve uma vez que um menino falou assim viu eu minha mãe adora que você xinga ela xinga ela aí ataque do meu lado eu xinguei mesmo falei era dona ana eu lembro até hoje tava lá e no youtube ela falou dona ana vai tomar no seu c**o dona ana vai lavar a vasilha sua fela da c**a mano quando pensa que não mano eu tô olhando meu direct a dona ana me respondeu rapaz ó piozinho também vai com você não sei que parabéns para o seu trabalho pega essa maconha e vai vender para a gente ganhar dinheiro eu fiquei pensando que diabos essa mulher escutou eu falando velho o que o que que essa mulher escutou falando é um mistério nunca nunca vai resolvido mano que caralho tô tomando de dar onde viado vem cá ponta o cover aqui ó tem um cara aí estima com vocês aí mano na casa madeira o viado é porque tem cara ali do lado ali ó ô ô bk por isso que eu soltei ó vem cá aqui ó na nossa frente tem cara sentindo essas duas armas cara aí deixa eu calma aí calma aí caiu caiu já caiu já caiu mano tem um carro aí em cima da casa de madeira então toma aqui é só um quadro do mião fodeu tem outro cara quase me corta outro time é outro é o que eu falei viado por isso que eu falei corre 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 vai muito se eu tenta achar um gelzinho não tem gelzinho não tem gelzinho não tocou velho tocado fodeu não vou deixar vou deixar aqui viado ai esse demônio vai vir aqui vai me atropelar cara olha olha ele morri de queda morri de queda meu amigo cara muito bom em cima da pedra viado eu tava em cima da pedra viado pareceu eu tô com o gel eu desço ali tá com tá com já é outro ai minha cabeça porra que demônio que eu tenho que me atropelou eu tenho que me atropelou eu tenho que me atropelou eu pelo menos o que o que o que eu faço ele está eu estou